Tudo bem com vocês no vídeo de hoje? Eu vou fazer bem rapidinho o vídeo que eu já trazer, gente, que eu tô no meu chico. Então, gente, eu vou mostrar o que tem na minha mochila. Então, se vocês querem ver, vem comigo e solta o vídeo bem rapidinho, fazer tudo rapidinho, porque vocês devem estar preocupados, tá? Então, tá aqui a minha mala, tá? Mala, que fala de São Paulo. Eu acho errado falar nada, tá? E, então, vamos começar. O primeiro gol, que é esse daqui, olha, que é esse, eu vou abrir. E tem um chaveirinho de chinelo, que eu coloquei, tá? Não vejo. Tá? Então, aqui dentro tem um negócio que a gente fez de ciência, que é um joguinho da memória dos planetas. Tá? Que é o primeiro bolso. Tá? Aqui no meio, olha, gente, tem esse chaveirinho. E aqui, gente, é bem legal, inclusive, que é muito de borracha, assim, da minha mala daqui, tá? Que é um chaveirinho aqui, que é de donut, que é muito legal. Agora, no segundo bolso, o chaveirinho que tem é esse daqui, olha. É bem legal, gente, eu amo esse chaveirinho. Eu amo esse chaveirinho. Quanto mais carina, melhor. É muito legal. É muito legal, assim, no monte, quando eu fui. E na época, eu tava na moda. É muito legal. E aqui do lado, tem um chaveirinho, né? Eu gosto de colocar chaveirinho. E já tem um chaveirinho aqui. E é esse macaco, gente. Que o fofo desse macaco, gente, é que ele tem, sabe aqueles negocinhos, assim, que as índias colocam na peça, assim? Ele tem, e adivinha o que é muito mais, ele tem batom. Olha aí, gente. O batom e o negocinho das índias. Olha o batom. Ele vai mandar um beijo pra vocês. Não, assim, no final do vídeo. Vem, meu pacinho. Que legal. E no outro lado, não tem chaveirinho. E aqui, olha, a gente tem essas altas, assim, que é pra fechar mal, né? Mal, né? E aqui embaixo, assim, tudo do último gringo. Aqui atrás, e eu ainda vou mostrar o primeiro tempo, tá? Aqui atrás, olha, gente. Tem essa alta, que pode segurar assim também. E as alfas de trás. E não tem de rod, tá? Esse aqui é o ótimo, gente, porque eu não gosto muito de... Não sou muito por essas alunadas, assim, que... É um mochilho, que é de corda, assim... Não, não gosto de... Então, abrindo no bolso principal, no bolso principal. Abrindo na parte principal, é assim, Tiago. E você tem que abrir, assim, pra fechar, se tem que fechar. Então, deixa a luz assim, né? Tá? Aí, primeiro, tem um... E, gente, eu esqueci de mostrar esse bolso, né? Então, esse bolso... Não tem nada, tá? Não tem nada. Não tem nada. Fazendo esse negocinho. Eu sei que é boa, aqui, gente. Mas, se tá junto, tá, esse... E esse chaveirinho daqui, gente, eu acho muito legal. Sabe? Os itens, os negócios que a gente tem na conta do que é muito legal. Que é ótimo. E, então, aqui. O uso do Dwayze, que é Head Campers. Aqui, é a parte de fazer na sala de aula. E, aqui, é a parte de noção de casa. Que é que, olha, gente. Tem um monte de criança que não é fazendo, assim, na sala de aula, assim. Não. Não sei. Criança de verdade, estuda de verdade. Deixa eu, não. Fazer Head Campers. Ok? Olha. Bem bonitinho. Né? Aí, aqui, temos também. E eu não tô com todo o material escolar aqui, não. Tá bom, gente? Se vocês se estranharem, né? Eu não tenho vídeo do Marequim. Nenhum material escolar não tem tudo, tá? Aqui não tem tudo. Ela tá na escola. Eu não sei o que eu coloco isso aqui. E o livro de arte, ok, gente? E aqui atrás, mostraram todos os livros que tem. Tem esse daqui, que é do ano, que é vermelho. Do tapiceiro, que é azul. Do quarto, que agora é laranja. E do quinto ano, vai ser verde. E aqui, não sei se eu acho que não tem. Mas acho que até tem, né? E eu coloquei alguns adesivos, tá? Essas carinhas das letrinhas, tá? Um adesivo. E os emojis também. Bem bonitinho. Nossa. Aqui, o que é o que mais ocupa espaço. Que é a pasta de música. Alguém. Ah, não. Esse aqui é o meu gato, mas não. É o meu gato aqui. É a pasta de música. E já tem coisa dentro. Tem esse negócio aqui. Que na próxima aula, a gente vai colorir. E hoje teve, mas pra mim, como eu sou número para. Que tem tipo uma divisão, assim. De número para e número para. Eu não sei de ninguém, gente. E eu sou número para. Hoje eu fui para a aula de inglês. Aqui tem o meu cabelo. O cabelo é muito bonito. É português. Aqui tem também essa pasta. Que é a pasta em L. Que eu guardo todas as coisas. Ok? Que não precisa morar. De colocar assim, mas eu não coloquei. Tá assim. Morar, porque eu não sei que o que é. Aí, toda vez eu coloco assim. Até na pasta de elástico. Tá? Aqui no passado é a pasta de elástico. Também tem a flauta. Ok? A falta. Tem o meu estúdio de artes. O que é? Tá? Ah, de onde vai passar? Carinha de Ano. 2017. 2017. O que é? Mais um vídeo investigado na Lava Jato. É bom isso aí investigar. Para que eu possa demonstrar. Que não pode ter um caro. A gente vai fazer a delícia de artes. Eu não sei de gatinho. A gente vai fazer o meu estúdio de artes. Eu não falo sobre os concretos. Dípicos da adolescência. E a última coisa. Tem o meu estúdio principal. Que eu guardo todas as coisas. Que é lápis de cor. Que é netinha. E o básico. Que é lápis. Que é fiche. Com borracha. Corretinho. Com caneta. Tá? Então, enquanto. Eu vou usar caneta. E a sonha. É muito grande. Bem esforçosa. Eu pensei que não ia caber. Mas cabe sim. Aí a gente. A alça foi fechada. Fechada. Aí você pega. Essas tampinhas. E aqui. Gente, eu gosto de. Eu gosto de. Eu gosto de. Ok. E aí ficou. A vitória por um a zero. Em segundo tempo. Foi mais que celebrada. Em campo. E aqui. O Equador. Atlético de Tucumã. Da Argentina. Seria mais. O jogo da Libertadores. Não fossem as condições. Em que os argentinos. Chegaram ali. O ônibus. Que levava os jogadores. E comissão técnica ao estádio. Atravessou a cidade. A uns 50 quilômetros por hora. E eu estou com a Unifórmica. Eu vou mostrar a Unifórmica. E o que é assim? Ok, eu estou usando hoje essa coisa, que é a regata que o colégio lançou, estou assistindo, estou assistindo, estou assistindo, aqui tem um segundo colégio, chama Mendel Agostiniana, é Agostiniana mesmo, o que é que está Mendel Agostiniana? E o sim bom, de lá, sim, sim, e eu não gostei, mas é o que é, e eu até o dia fazer esse negócio assim, mas vai estragar a busca, porque aí vai fazer assim, 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 e na verdade é assim, mas como eu não gosto de um bom bom assim, é uma letra que eu vou fazer um pequeno. É, agora é um shot, é um shot, mas não perdeu esta luta, é alguém que altera caretas e sorrisos, é assim com quem está reaprendendo as coisas básicas da vida. E todos os shots, e calças são mais ruins, ficando no canto, chorando, reclamando, porque eu queria a perna, e a vida de volta, né? Jackson Follman perdeu parte da perna direita e sofreu uma lesão grave no tornozelo esquerdo. Ele estava no avião do time da Chapitale, que caiu na Colômbia em novembro do ano passado. Não dá pra mim, ah, deixa eu ver. Essa semana experimentou a prótese que vai usar para o resto da vida. Eu cheguei com o intuito de voltar caminhando para Chapecó, eu quero voltar caminhando. Pode, pode, terapia pesada. Então, se vocês gostaram do vídeo, clique com vocês, e se inscreva no canal e veja até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!